Então você foi lá na concessionária, escolheu o seu carro, entregou toda a documentação e depois de um tempo eles disseram que não podem atender o seu pedido, que o seu pedido foi cancelado, que a produção tá parada? Isso fica assim? Você paga esse prejuízo? Não é bem assim, PCD. Nesse vídeo vamos falar sobre o que você pode fazer pra ter o seu carro atendido, o seu pedido atendido, o seu carro entregue. Aqueles pedidos que você pediu no começo do ano, tá paralisado, a montadora deu um migué em você? Não esquece, assiste o vídeo depois da vinheta que é muito importante pra você ficar sabendo. E aí gente, Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo. Antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, é muito importante pra gente aqui. Vou falar desse vídeo aqui e também tô falando aqui dos meus advogados pessoais de Advocacia PCD, que é especialista no atendimento pessoa com deficiência. Tudo que você precisa relacionado a seus direitos, que não tá conseguindo de forma normal, a Advocacia PCD pode te ajudar. Inclusive no caso que eu vou falar hoje, que é das pessoas que fizeram pedidos e a concessionária do nada fala que foi cancelado, seu pedido não pode te atender mais. Não é bem assim, gente. Não é essa bagunça que eles estão imaginando aqui no Brasil, não. Existem leis pra te defender. Antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante, seu joinha é fundamental pra gente continuar a trazer conteúdo diário pra você com informações que, se você já sabe, pra outra é muito importante. Existem mais de 20 milhões de PCDs no país e eles precisam de informação. Então, compartilhe esse vídeo. Vamos lá, o que que acontece? Tem muita gente, principalmente nesse período aqui, onde os carros estão subindo de preço e tal, que fizeram o pedido do carro, há um tempo atrás, tá? Ano passado, começo desse ano aqui, e estão aguardando o carro ser produzido. A montadora pegou toda a sua documentação, te deu um anexo 2 aí do ICMS, né? Dizendo que a carta de intenção de compra, e reteve sua documentação. De repente, por um motivo que não te interessa, não é culpa sua, né? Seja por falta de peça, acabou o carro, tal. Ela vem e te diz, depois de alguns meses, a seguinte frase. Não vamos atender o seu pedido. E é assim que fica, pô. Você gastou com despachante, você gastou com documentação, você gastou com advogado, você fez um monte de coisa, gastou com laudo médico, né? Entregou a documentação para eles. E detalhe, eles também te entregaram uma documentação, que é a carta de intenção de compra, e reteram os seus documentos. E de repente, assim, do nada, você poderia ter ido para outra concessionária, se eles não tivessem ficado com os seus documentos. Eles não têm compromisso nenhum com você? Não é bem assim não, PCD. Diante da justiça, tá? A justiça do consumidor, a lei do consumidor, enxerga bem diferente. E eu tenho visto vários casos de pessoas, desde o ano passado, esse ano aqui, que entraram na justiça, brigando contra as montadoras, contra a concessionária, que teve o documento, reteu o documento dela lá. Ela não tinha opção de comprar em outro lugar, porque estava fazendo o processo lá. E de repente, do nada, vem com essa desculpinha esfarrapada, a gente não vai conseguir atender o seu pedido. Entrou na justiça, e a montadora voltou atrás e atendeu o pedido da pessoa com deficiência. Por quê? Não chegou a ser julgado? Nem chegou a julgar nada. A montadora, ela propõe um acordo, porque ela entende, e ela sabe, que direito do consumidor é muito rigoroso no Brasil. E ela tem grande chance de perder, e aí, arcar com custos advocatícios, daí ela vai ter que entregar o carro, pagar mais advogado, e aí o prejuízo buraca mais embaixo, né? Então, por prática, boa parte das montadoras entram em contato com o cliente antes da ação, e fazem um acordo. Quando ela já dá entrada na ação, antes de julgar tudo, eles fazem um acordo para tentar conciliar. E esse acordo, normalmente, tem a entrega do veículo, ou um acordo que o PCD julgue bom, favorável para ele. Então, fique atento. Não fica dormindo no ponto, não aceita qualquer desculpinha, gente. Porque, aqui assim, você vai lá falar com o vendedor, o vendedor fala, ah, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo o que acontece. A montadora não vendeu, só configura a venda depois do processo. Não é bem assim, não. Não é assim que a justiça enxerga. Tanto que as montadoras não esperam nem chegar num processo, elas entram num acordo antes, porque sabem que a justiça do consumidor, o direito do consumidor, é bem favorável ao consumidor. Se ela segurou um documento seu, se você fez um pedido, estava preso com ela por algum período, ela tem um compromisso, sim, com você, pelo menos para arcar, no mínimo, seria para arcar com os custos que você teve, te dando uma outra documentação, se a sua documentação venceu, ficou um prazo lá, tá? Atualmente, tem bastante caso assim, muitas montadoras paradas por falta de peça e atrasando a entrega dos veículos. Muitos documentos estão vencendo, né? Se acontecer de, para o futuro, você ter essa resposta de, ah, não vai dar para atender seu pedido, poxa, a culpa não é sua. Se a montadora não teve organização para ter estoque de componente eletrônico, a culpa não é sua, é dela. E ela tem que te entregar o seu carro. Ficou com o seu documento? Pronto. Se ficou retido com o seu documento lá, tem conversa de vendedor no seu WhatsApp, é prova suficiente para mostrar como as montadoras estão comprometidas com você. Tem um vínculo de compra, sim, por mais que não exista o pagamento, né? E você ficou retido ali nessa compra, tá ok? Vídeo para indicar para vocês, PCDs. Não sejam bobos aí de ficar acreditando em governo, conversinha de montadora, de despachante desonesto. Você tem seus direitos, ele tem que ser respeitado. Da mesma maneira que você tem seus direitos de um bom atendimento na concessionária, do vendedor não ser aquele vendedor preguiçoso, que tem preguiça de levantar da cadeira para te mostrar o carro, tem preguiça de fazer test drive. Você tem todo o direito de ter um bom atendimento. Então, saia da concessionária antes de estar sendo mal atendido. Vá em outra concessionária, vá em outro lugar ser atendido, procura outro despachante, procura um advogado para entrar na justiça, hein, tá? Eu torço para que um dia chegue o momento onde você, PCD, não precise de nada disso, tá? Você possa ser atendido bem e ter seus direitos respeitados. Mas, no momento, você tem a advocacia PCD, que são os meus advogados. Se você tiver um advogado particular, seu, de sua confiança, procure ele. Entre com uma ação. Brigue pelos seus direitos, porque é somente assim que a gente vai mudar essa cultura do deixa pra lá, é PCD, qualquer atendimento serve, né? Ah, pô, não vou poder atender seu pedido. Não, você precisa de respeito. E, dessa maneira, na justiça, a gente vai cobrar, tá bom? Vídeo de hoje, uma dica para vocês, PCDs. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu joinha. É muito importante para o nosso trabalho continuar. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho